Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início nesta tarde a nossa segunda reunião da Comissão Processante. Declaro abertos os trabalhos às 16 horas e 14 minutos do dia 9 de dezembro. Nós, na última reunião, solicitamos um parecer jurídico ao consultor desta Casa. Esse parecer foi solicitado pelo relator Eduardo Borgo, diante da renúncia que foi apresentada aqui pelo ex-vereador Luiz Carlos Bastazzini. Então, chegou na tarde de hoje para a gente esse parecer, que já foi juntado a este processo. Nós vamos dar início à leitura e, em seguida, eu vou abrir a palavra ao relator. Gostaria aqui também de registrar a presença, além dos membros desta Comissão Processante, também da vereadora Estela Almagro, do presidente desta Casa, Marquinhos Souza, e também do vereador Júnior Locadora. O parecer está juntado nas folhas 21, as folhas 22 e 23. O parecer, ele diz o seguinte. Senhor presidente, processo 289 de 2021, trata-se de análise e parecer solicitado pela Comissão Processante, instaurada contra o vereador Luiz Carlos Bastazzini, em questionamento formulado pelo digno membro da Comissão, na reunião ocorrida no dia 8 de 12 de 2021, no plenário desta Casa de Leis, sobre os efeitos da renúncia de mandato apresentado pelo Edil em tela perante o processo em aberto. O parágrafo 4º do artigo 55 da Carta Magna diz, A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensivos, até a deliberação final de que tratam os parágrafos 2º e 3º, incluído pela Emenda Constitucional da Revisão nº 6 de 1994. Na mesma compreensão, é o sentido do Decreto Legislativo 16 de 1994, que preconiza em seu artigo 1º, a renúncia de parlamentar sujeito à investigação por qualquer órgão do Poder Legislativo ou que tenha contra si procedimento já instaurado ou protocolado junto à mesa da respectiva Casa para apuração das faltas e que se referem aos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, fica sujeito à condição suspensiva, só produzindo efeito se a decisão final não concluir pela perda do mandato, parágrafo único, sendo a decisão final pela perda do mandato parlamentar, a declaração da renúncia será arquivada. Tendo a Emenda Constitucional 6 de 1994 como Decreto Legislativo 16 barra 94, são resultados do episódio das ações de um grupo de congressistas das décadas de 80 e início dos anos 90 denominados Anões do Orçamento, que se envolveram em fraudes com recursos da União e processados por uma CPI no Congresso Nacional à época, mas para escapar dos efeitos da cassação de seus respectivos mandatos eletivos, como reflexo à perda dos direitos políticos por determinado tempo, reuniram-se de seus mandatos como instrumento de promoção à impunidade. Daí a reação legislativa com vocação no princípio da moralidade, editando tais dispositivos legais com a finalidade do combate à impunidade, quando do cometimento de infração político-administrativo por agentes políticos no exercício de suas funções e processados pelas respectivas casas legislativas. No mesmo espírito, nasceu no ordenamento jurídico pátrio as modificações na Lei Complementar 64 barra 1990, pelo seu artigo 1º, inciso 1, letra K. O Presidente da República, o Governador do Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos, desde oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao termo da legislatura, incluindo pela Lei Complementar de Número 135 de 2010. Pelo demonstrado, fica clara a intenção do legislador em buscar, por todas as vias, combater a impunidade de infrações político-administrativo cometido por agentes públicos, onde, após o início do processo de cassação, mesmo que se pretenda utilizar o subterfúgio da renúncia para escapar de todas as consequências das infrações cometidas, não ficarão impunes. Aliás, pela leitura da letra K, do inciso I do artigo 1 da LC 64, 1990, apresentando o pedido de renúncia pelo agente político após a abertura de procedimento e que vise a cassação do mandato por quebra de decoro ou conduta indigna processado pela respectiva casa legislativa, independentemente do desfecho final do procedimento, seja pelo arquivamento, absolução ou cassação do mandato, fica-nos claro a aplicação imediata da pena de perda de capacidade de ilegibilidade de mandato popular por tempo determinado. Em pensamento não distante, pode-se compreender que o fato da renúncia no curso do processo de cassação opera-se como confissão, fosse pelo olhar dos reflexos produzidos como tal atitude. Importante ressaltar que casos semelhantes já ocorreram na recente história desta edilidade, onde os vereadores à época, Walter do Nascimento Costa, processo 33-2003, interno, e Roberto Bueno Martins, processo de número 88-2003, renunciaram aos seus respectivos mandatos eletivos no curso do processo de cassação, sendo procedimentos arquivados na condição que se encontravam, pela justificativa da perda do objeto, com parecer favorável da comissão de justiça, legislação e redação, e votos favoráveis no plenário pelo arquivamento, marcando precedente na Casa. Independentemente da decisão de prosseguimento ou pelo arquivamento da comissão processante pelos argumentos e fatos apresentados, os objetos reflexos a serem alcançados pela decisão no final que venha indicar a pena de cassação do mandato por infringência à norma constitucional, Lomb, e no Decreto-Lei 2001, barra 67, de cometimento de infrações políticas administrativas, já estão completadas mediante a apresentação da renúncia por escrito, apresentada, sendo consequentemente a perda do mandato e a incidência na inegibilidade por 11 anos, não trazendo qualquer prejuízo que a legislação pátria busca proteger. É o parecer e entendimento da consultoria. Bauru, 9 de dezembro de 2021. Arildo de Lima Jr., consultor jurídico. Então está lido o parecer do consultor jurídico desta Casa, que foi apresentado na tarde de hoje, solicitado ontem. Eu vou abrir a palavra ao relator. Senhor presidente, vereador Guilherme Berriel, senhores e senhoras vereadoras que acompanham, os funcionários desta Casa e a população que também nos acompanha. Senhor presidente, acho que um dos maiores males que existe na humanidade é a corrupção. A corrupção é responsável pela fome, pela violência, pela maioria dos males que nós temos dentre nós. Quem desvia dinheiro público tem sangue nas mãos. O Brasil é um dos países que mais se cobra imposto no mundo e um dos que pior retribuem esse dinheiro cobrado à população. A fome, a pobreza, a falta de assistência hospitalar está umbilicalmente ligada à corrupção, ao ponto dos corruptos acharem que é normal. Normal. Mas não é normal. A digital dessas pessoas constam em cada corpo que nesse momento agoniza à espera de um leito hospitalar ou de um prato de comida. Presidente, nós recebemos uma denúncia de um cidadão bauruense relatando atos que em tese tipificam alguns crimes e quebra de decoro parlamentar. Essa peça, essa denúncia do cidadão foi aprovada aqui nesse parlamento por 15 votos a zero com ausência do doutor Segala, que estava de licença médica, e do presidente que só votaria em caso de empate. Alguns apontamentos foram feitos por alguns veículos de comunicação, por alguns cidadãos, pelo fato que o vereador Milton Sardim, que tomou posse após a licença do vereador Carlinhos, que ele não poderia ter votado porque era suspeito. no dia eu cheguei a conversar com o vereador Sardim e falei para ele, olha, não tem impedimento, mas seria bom se você partir dos partidos do vereador que ele se declarasse impedido, mas ele entendeu também que não, até porque o decreto 201 que regulamenta o rito processual diz que estará impedido o vereador que fizer a denúncia e não era o caso dele. Pelo princípio da legalidade, no artigo 5º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Portanto, não prevendo o impedimento do vereador, a lei entende que ele estaria liberado para votar. E nem poderia ser diferente. Nós tivemos aqui também, vereador Marques, na segunda-feira uma comissão, um pedido de processante contra 11 vereadores que votaram contra a instalação da processante da prefeita municipal. Como que faria nesse caso? Chamaria os 11 suplentes para votar? Os 11 suplentes, nessa mesma linha de raciocínio, também teria interesse que se caçasse os 11 vereadores, os 11 suplentes também entrariam. é um princípio que nós utilizamos no decreto dos nossos processantes tanto nesse parlamento quanto em Brasília quanto em São Paulo. Utilizamos por analogia a legislação penal, legislação processual penal. E existe um princípio no processo penal que vem de uma do ensinamento de uma orientação francesa que fala Paz de Nulité Sans Grier. Ou seja, não se declara nulidade se for possível demonstrar a inocorrência de prejuízo. E nós tivemos aqui 15 vereadores votando a favor da instauração dessas seis. Se tirasse o voto do vereador Milton César Sardim, ficaria 14 a 0. Prejuízo nenhum. E essa é a jurisprudência doutor Lima consolidada nos tribunais, aonde sequer no órgão especial ou no pleno um desembargador impedido mais votante pode se anular o acórdão pelo princípio do Paz de Nulité Sans Grier. Ultrapassada a questão do impedimento ou não do vereador Milton Sardim, ontem na reunião na nossa sessão aqui da processante, esse vereador tinha um dilema. O artigo oitavo do decreto 201 de 1967, aonde prevê explicitamente a extinção do mandato do vereador com a sua renúncia. Um decreto de 1967. Porém, 21 anos depois, com a Constituição de 88 e posteriormente através de uma nova legislação de 94, foi alterado o artigo 55, parágrafo 4º da Constituição Federal, onde reza que no caso de renúncia de vereador pós-instaurado o processo, os efeitos dessa renúncia ficarão suspensos até o final dos trabalhos que reza o artigo 2º e 3º que diz da quebra de decoro parlamentar. Então, ontem, fizemos a nossa reunião, pedi a assessoria ou apoio do jurídico para a gente resolver. A extinção é um ato unilateral, automático, obrigatório, aonde o vereador que renuncia ele já tem automaticamente o reconhecimento da extinção do seu mandato ou existe a possibilidade num caso que trouxemos que ocorreu em 2016 em Presidente Prudente aonde num caso análogo um vereador para escapar da processante peticionou pedindo informando a sua renúncia e o presidente da Câmara naquela situação ele suspendeu os efeitos da renúncia o processo seguiu até onde o vereador foi cassado. Então, diante essa divergência de interpretação pedimos o amparo do consultor jurídico. Posteriormente, a hora que nós saímos da sessão eu fui ler a lei complementar número 64 de 1990 que foi alterada foi complementada pela lei complementar 135 de 2010 que é a lei da ficha limpa e confesso que eu não lembrava desse teor. e a lei da ficha limpa ela diz o seguinte que aquele parlamentar governador, prefeito, deputado, vereador, enfim, que renunciar após o início do processo após o peticionamento inicial que vise a cassação de mandato ele perderá o mandato e ficará inelegível por mais oito anos. É a lei da ficha limpa artigo 1º inciso 1º letra K. Então, vereador Luiz Carlos Bastazzini quando na manhã de ontem ele peticiona e pede a sua renúncia pela lei da ficha limpa ele já perdeu o mandato esses três anos que faltam dessa legislatura ele não será mais vereador e automaticamente sem que haja condenação, sem que demonstre culpabilidade e nada, automaticamente pela lei da ficha limpa ele já está inelegível por mais oito anos. então hoje qual que é a situação eleitoral jurídica do vereador ex-vereador acho que posso falar assim Carlinhos do PS ele está inelegível por 11 anos levando em consideração que daqui 11 anos cairá no primeiro ano da legislatura então teria mais três anos então na verdade durante 14 anos ele estará fora do pleito eleitoral municipal um senhor de 73 anos de idade com problemas gravíssimos de saúde teria oportunidade de voltar a disputar eleições municipais daqui a 14 anos nós sabemos que é uma situação difícil por outro lado nós poderíamos votar aqui pela continuidade dessa comissão processante porém e é importante que a população preste atenção qual seria ou quais seriam os possíveis resultados de uma comissão processante arquivamento no caso de absolvição ou a condenação com a perda dos direitos políticos câmara municipal poder legislativo não vai ter prisão não vai ter bloqueio de bens nada disso a única previsão no caso de condenação no caso desse plenário aqui entender pela condenação seria a cassação dos direitos políticos ora mas ele já perdeu os direitos políticos e perderia no caso de cassação pelo término do mandato mais oito anos mas isso já aconteceu quando a defesa do vereador carlinhos veio ontem aqui na câmara e fez o protocolo da renúncia ele já não participará mais desse mandato três anos e pela lei de ficha limpa ele já está inelegível por mais oito depois desses três então aí em conversa com o vereador júnior vereador guilherme nós questionamos qual que seria então nessa realidade o objetivo da processante tendo em consideração que é óbvio a defesa iria trabalhar de todas as formas poderia pedir a nulidade do processo poderia ter sinceramente eu não acredito mas é uma possibilidade jurídica a absolvição e se não tivesse nem a nulidade nem a absolvição pela condenação na processante ele iria ser penalizado com a perda do mandato e mais oito anos que já é o que está acontecendo desde ontem na parte da manhã então por questão do princípio da economicidade da eficiência porque nós temos várias denúncias várias causas para a gente se dedicar nós e eu esse relator entende nós entendemos que fosse o caso de arquivamento volta a dizer porque está passando a mão na cabeça está aliviando não porque o único resultado que nós poderíamos chegar lá na frente se não a absolvição seria a perda do mandato ineligibilidade por mais oito anos que isso aí já está acontecendo desde ontem então entendemos doutor Lima que não é o caso do prosseguimento desse processo porém é importante salientar que tão logo essa câmara municipal tomou ciência que existiam que existiam atos possíveis atos de corrupção saiu no jornal existe o processo tramita sob sigilo judicial mas uma parte desse processo a comunicação da prisão em flagrante não tem o sigilo e nós tivemos acesso então tão logo a população de Bauru esses vereadores essa câmara municipal teve acesso a denúncia do cidadão de pronto e de forma unânime entre os votantes os 15 vereadores que puderam votar já foi instaurado essa comissão processante e posso falar vereador Meira advogado o representante da polícia militar do estado de São Paulo acho que vai entender o que eu vou dizer eu não tenho dúvida que essa comissão processante amparou e muito a decretação da prisão preventiva eu não tenho dúvida porque se o poder legislativo tão logo tem as informações a polícia civil tem muito mais informações óbvio que o processo sobre segredo de justiça mas se nós diante daquelas informações que tínhamos já demos a pronta resposta eu tenho certeza que não só por isso é óbvio mas que contribuiu contribuiu e também contribuiu para a renúncia do vereador porque se não tivesse sido instaurada a comissão processante o vereador não teria renunciado estando hoje inelegível por 11 anos então falo tranquilamente que a renúncia do vereador se deu pela comissão processante aonde de início conseguimos o resultado que a população nos cobra e que grande parte não posso falar a totalidade mas grande parte aguardava dessa casa por isso presidente peço a vossa excelência o prazo de 24 horas para apresentar o meu relatório este vereador irá apresentar o relatório já antecipando pelo arquivamento do processo e esse prazo de 24 horas só para eu poder formalizar só tenho dúvida depois por uma questão formal se iremos submeter ao plenar esse arquivamento por analogia ao decreto 201 ou se não é o caso pela perda do objeto que eu acho que é o mais viável e mais que mais se assemelha ao princípio da legalidade aonde o próprio presidente da câmara por um decreto ou por ato da mesa já reconhece a extinção do mandato com automático arquivamento dos autos essa é a posição deste relator agradeço pela oportunidade presidente obrigado vereador Eduardo Borgo passa a palavra o vereador o Guilherme Berreal também faz parte desta comissão processante boa tarde a todos olha eu acho que depois dessa explicação que o vereador Borgo deu com muito conhecimento né da parte jurídica ficou bem claro a todos que o melhor caminho mesmo é o arquivamento porque o objetivo da comissão processante foi alcançado com a renúncia dele porque o objetivo da comissão processante era a cassação do vereador Luiz Carlos Bastazzini e com a renúncia dele esse objetivo foi alcançado e pela lei da ficha limpa também os direitos políticos deles já por oito anos né três anos dessa legislatura e mais oito anos então onze anos quer dizer com mais três anos esses quatorze anos né que o vereador Borgo pontuou ele está inelegível a nível municipal então justiça foi feita né desde o aparecimento desse caso de uma possível corrupção eu acho que a Câmara tomou as medidas cabíveis necessárias né porque é uma situação inadmissível e o melhor caminho mesmo é o arquivamento né mas isso né só pra complementar vereador Eduardo Borgo que é o relator o seu relatório vai ser diante disso que o senhor falou senhor sim presidente o relatório vai ser um pouco mais detalhado com embasamento em leis mas o relatório vai ser no sentido do arquivamento desse processo pela perda do objeto diante a renúncia do vereador e a lei a lei da ficha limpa lei complementar 64 que foi alterada pela lei complementar 135 de 2010 ok vereador membro Guilherme Berriel você concorda discorda do relator concordo plenamente com o relator tá essa presidência também concorda é com o relator segue o relator também deixa eu só só fazer um adendo presidente se o senhor me permite eu acho que todos aqui sabem que da disposição que esse vereador estava para dar seguimento nessa comissão processante porque com certeza teria muito a contribuir para a população porém nós estamos aqui numa casa de leis em primeiro lugar nós temos temos que ser coerentes e seguir aquilo que nós acreditamos por isso que seguindo a legislação por obrigação entendo que esse é o melhor resultado o melhor caminho a ser seguido obrigado presidente eu queria eu sei que o casal já se avança presidente mas abrir a palavra a algum vereador vereador meira também registrar a presença aqui vereadora estela vereador marcos souza presidente algum vereador que se faça presente gostaria de se pronunciar vereador juninho vereador júnior vereador guilherme vereador borgo e a todos que nos acompanham eu acho que é uma tarde de sensatez eu acho que essa é a palavra viu vereador borgo quero parabenizá-lo pela sua sensatez deixando bem claro para a população que a câmara cumpriu seu papel desde quando tomou conhecimento dos fatos sempre com muita cautela já iniciou o trabalho com a comissão de ética e na sequência aprovou esse pedido aqui de comissão processante eu acho que o momento agora é da gente aguardar o desfecho agora é com a questão da polícia civil não cabe mais a essa casa tratar desse assunto o vereador nesse momento que pede a renúncia vai ficar sem o seu mandato vai ficar inelegível por 11 anos e deixar registrado que a câmara municipal mais uma vez faço questão de registrar isso vereador borgo ela é muito maior do que esse fato negativo isolado que aconteceu nesses últimos dias falar que a câmara municipal ela é uma peça importantíssima para a cidade e que nós todos os vereadores não aceitarão que pessoas tentam diminuir a importância desse legislativo então a minha fala é de parabéns pelo seu posicionamento e parabéns a toda comissão obrigado ao vereador marcos presidente desta casa de leis eu quero só agradecer ao vereador burgo ao vereador guilherme que desde o início desta comissão tem dado respaldo temos falado nenhuma decisão nada foi tomado de forma isolada tudo nós conversamos antes tudo nós dialogamos eu acho que isso é fundamental e nós estávamos com muita vontade muita vontade de continuar de ir a fundo de chamar de para as pessoas enfim intimar e não teríamos problema nenhum mas que fique registrado que a nossa é que a nossa vontade maior era que aquilo que a população queria era resposta era perda do mandato era a inedibilidade era garantir isso para a população e presidente da nossa parte porque a investigação continua então a nossa vontade era essa e diante daqui da lei que foi nos colocada isso aconteceu a partir da renúncia isso aconteceu ele renunciou a perda do mandato existiu e também a inedibilidade então aquilo que nós poderíamos alcançar lá no final foi alcançado nesse momento então em nenhum momento essa comissão pensou em continuar alguma coisa para poder de fato virar ganhar mídia para isso a nossa maior finalidade era chegar ao objetivo maior que era dar resposta à população que era o que garantir a perda do mandato e garantir inedibilidade isso a lei já garantiu então nós estamos aqui agora aguardando o desfecho sim da justiça que é quem tem o poder de continuar investigando continuar fazendo o trabalho dela ao delegado Glaucio que fez um trabalho excelente aqui na delegacia aqui na polícia civil que vai continuar todo esse trabalho porque as nossas ferramentas se limita vereador Guilherme as nossas ferramentas se limita mas a ferramenta da polícia civil ela tem condição de continuar fazendo as investigações pois não eu acho uma coisa importante de tudo isso o recado dado dessa comissão e da câmara municipal em relação a toda essa situação que não vamos admitir esse tipo de situação acontecendo na casa as medidas cabíveis serão tomadas sempre então nós amanhã o vereador Guilherme amanhã o vereador Borgo 24 horas vai estar finalizando o relatório e nós vamos estar assinando em conjunto este relatório que em seguida será encaminhado à mesa diretora que deve colocar esse relatório em plenário para os demais vereadores também votarem nada mais havendo parabenizar o trabalho de todos que importante obrigado nada mais havendo a tratar essa presidência declara encerrados os trabalhos às 16 horas e 49 minutos vamos lá vamos lá vamos lá